Fala pessoal, estou aqui na House BMW com meu parceiro Xande e a gente vai mostrar uma novidade para vocês e essa eu estava esperando para esse ano, taxa zero na 1250 GS Premium. Então, como eu falei para vocês galera, esse ano a briga é por taxa e é isso que a House vai trazer para vocês, taxa zero, é isso mesmo? Isso, taxa zero com 60% de entrada em 24 meses. E qual é o modelo dessa aqui, Xande? Essa é a R1250 GS Premium, ela está disponível em três cores diferentes, que é a 40 anos GS, que é essa edição especial, que está a 113 e 500, a gente tem a Rally, que é branco, azul e vermelho, com as rodas douradas, que é como aquela, só que ela é na versão de ventre, mas a cor é essa mesmo. A gente tem a Triple Black, que é como essa daqui, só que essa é de ventre, no caso da escola da Premium. Lembrando, a gente está mostrando as cores, tá? Essa é a Triple Black. Isso, essa é a Triple Black, que ela vai ter duas opções, a Triple Black, ela é R$109,500, assim como a Rally, que é a branca, tá? E tem a Triple Black com o pacote R$719,00, que a gente vai mostrar também aqui esse pacote, que vai para R$116,500 na versão Premium. Então, só recapitulando, a moto com taxa zero é a R$1050,00 GS Premium, que é, como o pessoal fala, ela tem o tanque de 20 litros, tá? A Adventure seria a que vem com o tanque de 30 litros, que não tem... Pô, mas 20 litros é legal, cara. É, a taxa zero, né? Sou de bola. Mas 20 litros já tem. Aí depende muito do uso, a pessoa que quer viajar a longa distância, lugares com pouco... Muitas pessoas, gente, vão pegar... Pessoas que... Com pouca disponibilidade de posto, viajar para lugares mais tantos... Sim, sim. Mas essa moto, ela tem uma autonomia boa pra caramba. Isso. E 20 litros para uma moto dessa. É uma moto até econômica, tá, gente? É... Tem comando variável de válvula. Então, a moto que é... Ela, mesmo sendo uma moto gigantesca, ela consegue ser mais econômica do que uma MT-03, tá? Pro dono de posto aí. Ô, Xande, pra quem tá achando que vem com baú, explica aí. Não, ela não vem aqui com baú, porém, a R$1.250, essa versão premium, que tá com a taxa zero, ela também tá com um bônus pra acessório, né? Que já pode ou contribuir pra compra de um acessório, ou até mesmo cobrir o valor de um acessório, né? Então, é um bônus de R$3.000, tá? Então, comprando uma R$1.250 premium, além desse bônus de acessório, além da taxa zero, a gente ainda vai ter o emplacamento gratuito, né? Então, a vantagem desse bônus tá sendo a B$1.250 GS Prime, né? Agora, lembrando que é pro estoque da casa, daqui da house, né? E a gente tem, no momento, a gente tem disponível em todas as flores, né? A B$1.250 GS Prime. Tem, então, pra estoque, né? Tem, sim. Mas, olha, galera, é estoque limitado, tá? Não pensa que você vai esperar aí dois meses, essa moto vai... E tá vendendo bastante, né? Tá, tá vendendo, mas com essa bonificação agora desse mês, aí tá saindo bastante essa moto aí. Por mais que você pense, poxa, mas uma moto que custa mais de R$100.000, galera, mas a house, ela aceita a moto usada, explica aí, Jorge. Aceita, sim. A gente aceita qualquer marca, né? De moto, qualquer cilindrada, não tem essa questão. A gente pode avaliar a moto aqui, pode avaliar a moto à distância, né? A gente sempre frisa essa questão nos vídeos, né? Através de um link, só mandar as fotos, a gente consegue avaliar a moto, quem estiver distante. Pra gente, com certeza, fazer negócio aí. E se for BMW, se for mal usada BMW, a avaliação melhora ainda, né? É, a gente consegue... Melhorado. Então, pessoal, tá aqui, ó. Taxa zero pra você que deseja alcançar uma moto dessa, uma BMW R1250. E esse é o modelo premium, né? Isso. Essas condições são pra versão premium. Vamos mostrar aqui agora, é uma da versão, não é a premium, tá? Não tá com essas condições. Certo. É uma versão adventury, porém, o que ela vai ter, o que essa Triple Black vai ter, que é o pacote 719, também é possível na versão premium. Mas aí tem um valor extra, né? É, fica 116,500 a Triple Black com esse pacote na versão premium. E na versão adventury, que é a que a gente vai mostrar aqui agora, fica 131,500 a moto Então vamos lá, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha. Bem legal. Eu acho uma oportunidade muito massa, porque taxa zero, o que a gente tava esperando, eu tava esperando essa taxa zero no ano passado. Rolou, mas foi uma oportunidade, uma janela que eu não podia. Então agora, esse ano, é um ano de briga de taxa, cara. Então taxa zero pra uma moto dessa, a concorrência tá pedindo socorro. Porque essa é uma das melhores motos do mercado, uma das motos que tem a melhor ciclística. Essa na versão adventury, a gente não vai ter a taxa zero. Não, tá. É, é pra aquela ali, tá, gente? Isso. A preocupação do Xandia é vocês não pensarem que é exatamente esse modelo aqui, tá? Mas quando a gente fala da R1250, tem a melhor ciclística do mercado. Mas vai lá, Xandia. E aqui, eu só apresentar pro pessoal esse pacote, né? O Option 719. Então é uma moto que vem com alguns detalhes a mais, como esse retrovisor. Cara, esse retrovisor, lembra que você falou comigo, bicho, que retrovisor lindo. É, a gente vai ter também essa tampa do motor aqui, que é diferenciada. Pedaleira. Detalhe aqui que se você quiser, ela desce. Caramba, legal. Aqui tem o câmbio diferente, já tem o logo aqui do pacote, né? Option 719. Aqui na frente também, acho que... Deixa eu passar na frente aqui. Mas mostrar aqui na frente do motor aqui. Ah, tem aquele... É o acabamento também, né? Uma espécie de protetor, mas é um acabamento também. Agora... E do lado de cá, a gente vai ter o... Esse retrovisor é lindo demais, cara. Aqui também é diferente. Pedal de freio. Também na pedaleira de freio. E a manete também. Você vê aqui. Tanto a manete quanto o ajuste dela vai ser diferente, tá? Hum, legal. E a tampinha aqui do fluido de freio. Bem legal, cara. E fica muito bonita na... Dá pra colocar esse mesmo pacote lá naquela ali? Não. Esse pacote só vem na cor triple black, né? Entendi. Agora a gente tem a triple black... A Adventure Triple Black, que é essa com o tanque maior. Ela é 124.500 sem esse pacote. 131.500 com esse pacote. Entendi. E a gente vai ter a versão premium, que é a das vantagens todas que a gente tá falando. Que é essa aqui, tá, gente? Ela na cor triple black também. Que não seria essa, mas na mesma cor da de cá. Com 109.500. Ela sem esse pacote, ó. Seu 719. E 116.500 com esse pacote, né? Então é um pacote que custa aí 7.000, né? Sim. E aí vai trocar todas essas... Olha só pra vocês verem como é que é o original, tá? O original vai ser assim a pedaleira. Aqui a tampa do motor. Vai ser como essa aqui. A frente. Sem aquele acabamento, ó. É, não tem aquele acabamento, né? A manete aqui também. A manete também. O ajuste é diferente, tá vendo? Da manete. Não tem aquele detalhe, né? É. A tampa também dos fluidos aqui de freio. E o retrovisor é diferente também. E o retrovisor. Deixa eu mostrar a pedaleira aqui. Olha o acabamento como é diferente. É. E o outro lado também. O outro lado é o acabamento. Eu fiquei na dúvida agora entre a Triple Black e a... Você sabe que eu gosto da Tricolor, né? É. Essa versão 40 anos é linda também. Mas assim, cara. A Triple Black tá linda demais, cara. A Triple Black é linda. Então, pessoal. Você aí que tá interessado. Tá aí com a moto pra fazer jogo, pra fazer negócio. Ou você que tá aí esperando a oportunidade pra comprar a sua R1250 BMW. Na sua R1250 GS. Esse é o momento, galera. Taxa zero. Taxa zero. Olha, nem com aquela versão 5 anos, aquela versão Brasil, não tinha taxa zero. Era 0,5, né? Era 0,5, é. E agora zerou mesmo. É. Aquela versão foi... Ela é uma edição limitada, né? Foram 300 unidades produzidas. E vendeu tudo? A gente vendeu todas as nossas unidades aqui na house. Caramba. Não tem mais como pedir. Porém, podem ter em outras praças. Quem tiver em stock ainda disponível. E ali eram 5 anos de garantia. 5 anos de garantia. E essa agora... São 3 anos. 3 anos de garantia. 3 anos de garantia. Explica pro pessoal o que que tem, o que que contempla essa garantia da BMW. É garantia total, né? Exceto o item de desgaste. E problemas que sejam ocasionados por interferência externa, né? Uhum. Também durante os 3 anos de garantia, assistência de guincho da própria BMW. Tá? Então, teve algum problema? Liga, vai o guincho, busca, leva pra concessionária mais próxima. Dá todo o suporte ao cliente, né? De transporte, seja de hospedagem, se tiver em viagem. E a nível de América do Sul toda, né? Onde você estiver na América do Sul, vai um guincho e busca e leva pra concessionária mais próxima. Esse é o diferencial da BMW perante os concorrentes, tá? Eu sempre falo com vocês, a BMW tem esse diferencial. Então, pra você que tá buscando a sua R1250GS, esse é um bom momento, hein, Xander? É, com certeza. 24 vezes, 60% de entrada. 60% de entrada e taxa zero. Taxa zero, 3 anos de garantia com aquele pós-venda. Emplacamento gratuito. Ah, emplacamento gratuito também. E com o pós-venda, que vocês sabem que a BMW tem. E a House. É. Xander, obrigado, hein? Valeu, pessoal. Valeu, Xander. E, ó, o Xander me falou a quantidade de motos. Três. É, galera. Tem algumas ainda. Tem algumas, mas assim, deixa eu falar pra vocês. A gente já tá fazendo a virada aí pra julho. Então aproveita, tá? Tem moto, mas... Tem moto, mas tem pouco tempo. Mas tem pouco tempo. Então aproveita mesmo. É sério, gente. É sério porque... As condições, elas sempre são mensais, né? Que a gente recebe. Ou até durar o estoque, né? É. Na verdade, se a gente tiver a moto dentro do mês pra faturar, tá valendo, né? Entendi. Então, o que acontece? Até o último dia de junho, essas condições estão garantidas. Passou pra julho, a gente recebe a nova tabela da montadora. Pode ser que continue. Pode ser que continue, pode ser que não, né? A gente só sabe no primeiro dia hoje. Entra logo em contato com este rapaz aqui. Já acerta logo. Manda aí logo sua mensagem. Eu vou deixar aqui na tarja. E aqui na descrição também, todos os contatos, o WhatsApp. Dá pra vocês entrarem em contato. E se você tiver uma moto aí e quer fazer a troca, manda pra cá. Tudo remoto. Você não precisa necessariamente vir pra cá, tá? Você vai mandar as fotos. É tudo auto-explicativo. É bem simples. E a House tá aqui pra atendê-los, pra que você alcance aí essa moto, que é o meu sonho de consumo, né? É o meu sonho, cara. Um dia eu vou alcançar. Valeu, Xande. Obrigado, hein? Valeu, pessoal. Valeu, Xande. Ó quem tá ali, ó. Ei, Newton. Vai viajar do São João, Newton? Não, vou ficar pro Salvador mesmo. Você vai viajar, velho? Eu vou viajar. Vai enfrentar o engarrafamento. Amanhã não, hoje eu tô rindo, hoje de noite. Cruz das Almas. Vou pra Cruz das Almas. Gente, a gente tá gravando aqui no dia 22, vai pra Cruz das Almas, né? Vou pra Cruz das Almas. Vou pra Cruz das Almas. Com garra de espada, viu, filho? Ah, pula a espada. Pula a espada. Gente, essa aqui é a equipe. Tá faltando a Ingrid. Tá de férias, né? E quero agradecer esses caras aqui, a Ingrid também, que sempre fazem atendimento em excelência pros meus inscritos e pros clientes da House, tá bom? A gente tem um membro novo ali na equipe também, a nossa ajudante agora. Ô, cadê? Pera aí, Patrick. Não, Patrick, vamos lá. E aí, Patrick, seja muito bem-vindo, cara. Seja bem-vindo à casa, à família. E você vai entrar nas filmagens também, Patrick. Valeu. Um abraço, meu irmão. Bom São João pra você. Você também, irmão. Milton, valeu. Valeu, Xande. Valeu. Essa aqui é a casa que eu me sinto muito bem acolhido. E você pode vir pra cá também. Traga a sua moto se você quiser fazer negócio. Traga, você vai ter uma boa avaliação. Tá bom? Valeu, pessoal. Valeu. Um abraço. Mais. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. 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 Obrigado.